as missões as missões eu sempre deixo e eu ainda não fiz aqui o de habilidade dele aqui também que não tem data eu vou fazer depois pegar aquele arnold e sem moedinha né que tem um arnold sem e o bom que esse trem aqui joga até de volante você consegue colocar o volante é medir nele é bom bora lá eu não vou resgatar ainda mas vamos resgatar aqui ó e resgate resgate meu filho resgate e aí tem que me lembrar lá de pegar os o Jorginho Kai Havertz tá aí vamos embora e agora o Brasileirão primeiro se mandar jogador do São Paulo se mandar jogador do São Paulo é bom sinal hein Konami já pegou já pegou arboleda vou pegar agora vou pegar agora também arboleda arboleda que dá aquela furada feira da puta os caras tá falando que aquele esquema de aposta tá foi da porra do Cuiabá que ajudou o corinthians logo o Cleito corinthiano que ajudou o corinthians o corinthians vou deixar aqui cartinha dele é nice para fazer vezes depois vambora agora que a hora boa rapaziada ó o homem tem ali ó só de moeda três de seiscentos só na formação tá Farma Léo Venha para Farma Léo Daquele jeito Fabião, você que manda Play of the Week primeiro Vai vir o Bobby Firmino Pra ele aqui ou então vai vir o Sadio Wané Se liga Dois giros aqui Ah, Diley Games Só uma dica pro editor Quando for fazer título Pack Open de Diedrogba Diley Games Box E Play of the Week Pra não colocar aquele título nada a ver Deixa que já Na Pestubers Também Esse vai na Pestubers Não, não vou nem no Aboledo ainda não O Aboledo não é agora não Nós vamos aqui no primeiro ano que é Play of the Week E aí, quem que você queria aqui nessa box, Fabião? Que agora eu vou te mostrar que o time desiste Eu vou te provar, eu vou te mostrar Aí, cara Vamos ver Aí eu quero o Ozzyman Ozzyman Vitor Ozzyman Com o nome? Com o nome? Quero o funkeiro Quero o funkeiro O funkeiro Pra calar a boca dele Ele falou que o time não existe Acho que fica apertando essa porra Eu vi o cara Pega a visão Eu avisei Vai ter que falar que é real Vai ter que falar que é real Pega a visão Antes de você apertar O que vocês acham aí que vai tirar? Clemção Basta Vai vir Os caras estão dormindo Messinho Messinho Eu acho que vai vir o Modric Toma Gavi Gavi Toma Barcelona ainda Que eu não gosto Barcelona Que eu não gosto Esse é o time Poderoso Gavi Poderoso Gavi Gavi jogou muito esse filho da puta E o time Esse é o time De que eu falo Esse É isso Isso é o time Não me faz passar vergonha Porra O vagabundo Demora a colar Numa resenha Quando é pra fazer pack Quando cola Você faz isso comigo Ao vivo Tem roupa pra estender E eu tô aqui Pra ver como eu sou teu amigo Tá bom Gavi já foi E aí Se o Vitor Ossimei não veio lá Ah não tem jeito Do Vitor Ossimei Nós temos o Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Chegou Se ele chegar Eu vou buscar uma cerveja Que é traíra Que isso cara Como assim traíra O cara saiu de São Paulo Foi pro Inter Traíra O cara é traíra Lá vai ele Mohamed Ah é esse que faltava Não é o Ahmed Na verdade Ahmed E aí Esse faltava Parece o Novo Andor Esqueci isso aí Não tô Um copinho Mas Não E o pior de tudo Ainda manda porra De um lateral Por cara Não Manda um lateral Por cara Um lateral Nanico Esse vai jogar assim Ele não pode ir na catraca A traca tá com 50 cadeadas E não consegue nem abrir Pra passar na catraca Lá do galpão Não foi dessa vez Bom Agora o time de real A boleta chegando Pronto Eu quero ver Tira de mim Essa sensação Tira Aí depois da boleta Tem que vir o Lucas Aí o Rafa E o Plano Vai falar que o time de existe Olha aí ó Olha aí ó Fala que o time de real Fala que não foi de primeira Fala Olha o time de aí Caralho Falei que ia vir a boleta Dona do caralho É essa É assim que é bom É o caos Vambora E agora Daly Games Didier Didier pra aquecer Vai Não tem que vir o Lucas primeiro Um é só no Lucas lá E aí é o time Aí que é o time Que você fazia antes Vinha um E o outro Vinha na sequência Quero ver se eu vi o Lucas Mano Vai Não pega ele na cerveja Mano Eu não quero nem estar aqui Eu vou voltar Com um copo de cerveja E vou esculachar Pega a visão Só pega a visão Não pega a cerveja Ainda bem que não trouxe o comercial Nem vou ver Só pega Olha o Felipe Anderson Quer ver? Olha É o comercial pra mim Nem tô vendo Tá abrindo agora Lá vai Lá vai Carregou Entrou no campo Olha aqui Vem João Pedro João Pedro Eu não vi não existe Ai eu vi não existe Gente mas eu vou Vamos falar a real Não por aí Um minuto de silêncio Caralho Dessa cerveja Essa cerveja Vinha até mais quente ainda Tá esperando um monte De lorota Ai logo um gremista Que ele ama o Grêmio Ele ama o Grêmio Obrigado Obrigado Alessandra Me perdoa Ultimamente eu posso falar Que eu não gosto nada Alessandra Alessandra Você é do sul Alessandra Você é do sul A gente te ama Mas o homem Ultimamente O Fábio não pode falar nada Se eu falar que Gil Vai vir os defensores Dos vilões aí Né Rafa Tô fudido E aí Fabião E aí Como é que vai ser Vai lá no Todo bom Didi Didi Bora Didi É o tábio E aí Tu já tirou algum desse aí Da sua conta Acho que ainda não Ih Aí Aí O Didi Eu acho que não Tem que ver depois Vou ver lá Como é que tá a sua conta Vou dar uma olhada Olha Olha isso Aí 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 Olha o cidadão Olha a cara Do cidadão Não tem nem face Olha aquilo ali Meu Deus do céu Gravíssimo Gravíssimo Pode dar fim nesse Filha da puta Já foi Já Arrasta Bora Vai Didi Meu Deus O cara O cara é tão gorado Todo mundo pegou uma especialzinha Ele não pega Meu Deus do céu Eu já peguei o Drogba Em todas as contas Acho que só não veio o Drogba No galpão Porque o Rafa Que tá girando Olha o nome do cara Isso é uma ofensa Modo Vanu Modo Vanu Vai falar que é francês Isso é uma ofensa Mas é mentira Veio Já o Drogba Então Eu acho que não veio nem o Qual foi o último O Giro Bora Fabião Mano Lucas Ou Daly Games Daly Games Vamos ver quem que você pegou No Daly Games aqui Vamos dar uma olhada Olha lá Chegou o Cabarral Ah o Carnaval Ah não Foi o Oblak E o Cold Palmer lá Nem sei se deu bom Aí o Salah agora Eu quero O Lourão vai ser o último Se vier o Lourão Você vai ter que falar Com o Time de Real Se vier o Lourão Você vai ter que falar Com o Time de Real Ih rapaz Olha o Lourão aí Que bicho bonito né cara Meu Deus do céu Não dá pra mexer Com esse cara Mano é herege Olha isso cara Maria Luísa e eu Na sequência Com o Palmer Que ela já deu Um bilhão de vezes Mano Esse daí é melhorzinho Que os outros Alguém já upou Vai virar E Mingau daqui a pouco Se lazarento Olha o teste do ele O Palmer Menino Revelação Mas o cara que é herege Não pode ser Né Pode né Bora Luquinhas Esse daí joga No galpão de boa Uma no Luquinhas Vamos embora Uma no Luquinhas Bora Luquinhas Bora Luquinhas Meu Deus do céu Bora De primeiro Bora com a Mano de novo Primeiro não Que já foi sem moeda né De primeiro já não foi Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Vem da velocidade Vai sair no último Vai sair no último Será que ela vai querer Tomar as moedinhas Velocidade Eu não pensei Saiu na última Nem agora Não fala isso não Vira essa boca pra lá Se não o meu time Ele vai ser esculachado Pro geral Não Não faz isso não Se vier na última Eu sou obrigado A ter que retratar Sobre o time Agora o Felipiano O Felipiano Isso é bom hein O Cunho se matando Pra tirar o menino aqui O Bernadê E o Fabião Já tirou no terceiro giro Toma aí O Bernadê aí Não entra nem na calçada Do padrático Filho da puta Caraca Porra O fim pequeno Que coube na carta Sem precisar diminuir Olha lá mano Depois 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 desse vídeo aí Tipo assim Toma flag Aí ninguém sabe por que Né Cleio Uau O Camus fez Eu não ouvi Não vai ter lave não hein O Renan O Renan O Renan Tá dando as lascadas aqui Vai te lascar O Fabião Respeita Respeita Eu esqueci O que o Jorge Igor falou O inacreditável aconteceu Sim é o coração Vambora Chegou Acabou Fabião já zerou a box Da conta dele Vamos lá ver o time do São Paulo A gente quer isso aqui É Fabián ruim Vai chegar alguém do São Paulo Agora ó Pra ele ó Já no time Já no time Da brincadeira Vambora Pra começar Pra começar O time do Leonel Messi Showtime O time do Messi Showtime Vem ou não vem Meu Deus De novo do Grêmio Meu Cuiabano Essas pragas perseguem o Grêmio Cuiabano Vai estar Vai estar É o Cuiabano 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 tá no Botafogo agora É Pior que é verdade É o nível É o nível da atualização Do bagulho O Messinho também não chegou Detalhe Vambu Fabião Nem desembarcou o Messinho Nem nessa outra conta Nem nessa hein Tá ali ó o Messinho Tô esperando Daqui a pouco Sumi aí do nada E lá no coletor Bora Fabião Não vai sumir não Vai caralho Tem soca É Fofi Play of the week Play of the week Você que manda Manda é assim Vai lá Vai ver o Messinho Mesma sequência Mesma sequência Mesma sequência Mesma sequência Manda ver Bora Bora Vai ver o Messinho Vai ver o Red Cane Pra ele Você vai ver Vai ser o Red Cane Pega a visão Que eu tô falando Eric Cane E esse é ruim Eric Cane Não mano Vem o zagueirão Que você vai amar Gigante E joga Eu gosto Alguém me prende Esse cara é muito bom É muito bom Porque ele tá de lateral Esse daí O Destin O Destin Destin Fabião Boa garoto Ele é o bom Porque ele é pequeno 1,87 Tá bom E ele é forte Fisicamente Não Dá pra jogar Dá pra brincar Dá pra brincar Ele é bom Ele é bom Vambora 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 E aí Arboledinha Na sequência Olha quem vem Arboledinha Vem aqui o sábio Arboledinha Bora Toma Robert Caralho Fabião É Robert Arboleda Chato hein Robert Olha o Robert Aí ó Grande Arboleda Menino monstro O pai não falou Que detesta a baladinha Lá viu Ai não gosta não Ele é puro Menino puro Detesta-se Criança Vambora Então Vamos no look De primeira Meu Deus De primeira De primeira No pelo No pelo No pelo Nem fudendo Mas veio o que o Fabião Queria Que o Fabião Falou que queria Na outra Não veio Não veio Olha lá Olha quem veio De primeira Olha lá Bom 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 Foi o Pedro Semão Cara Podem testar Sem medo Podem testar Sem medo Mas eu acho Que você pegou O playoff The week Também Da Lazio No giro Grátis Que eu fiz Eu tenho Da Lazio Dele Eu queria Usar Que isso Que Felipe Soné Com o que Cara Ele é bom Mesmo Que o Fabio Falou Também gosta Que o gameplay Dele Cara Cis é louco Ele é bom Cara Ele jogou Em todas as posições Do ataque Cara Todas Posições do ataque Vai Sadio Sadio Na pegada Do Bora Aí vem o Bob Aí o Leo Vai a loucura Bob Firmino É o Fabel Na conta do Fabel Na minha não veio Já me arrombei Mas veio o Traíra É o Traíra Não É o Muto Meu Deus É o Muto Puta que pariu E o foda É que vem Essa carta E ela manda direto Nos Play of the Moon Né mano Isso que é foda Cara Isso que é foda Essa daí Só dá pra jogar Só dá pra jogar Na Liga Ou na Liga Não Não Ele tá lá também Ele entra como Seu clube Entra por Na G League Entra Entra Porque antigamente Não entrava né Não Não entrava Mas agora entra Não mas agora pode ver Acho que ele tá Com mais posição lá É a mesma carta Vambora Didier 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 Bora Didier Não vejo especial Já fico Já fico preocupado Já fico preocupado Lá vem velho Lá vem velho Olha quem vem Olha quem vem Vamos ver a lenda A lenda A lenda O nome O nome é o melhor Zuhaitz Andreu Ah tá bom Era tu mesmo Que eu tava falando Aí Fabiá É um jogador bom Pra tornar de preparador Não Argentino Homem de área Tá bom Entendi Você é homem de área sim É um pataragem Não é verdade Que isso Esse é bom Pra colocar habilidade E doutrinar É Doutrinar Só pra isso Vai se pular chato Medo Mais um Mano Eu não vou ler Esse nome não Não vou 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 Porque isso aí é BIT Cara Olha lá Você tá ligado Não vou Eu não vou Eu vou Eu vou Te dispensar Desgraçado Olha esse nome Eu não Vou Eu não Eu não Caio nesses BIT Não Tô fora Que delícia Bora Antes de Eu ir no Daily Games Luquinhas Primeiro Pra provar Que o Time É real Bora Luquinhas Luquinhas O Time É Real Vai O Lucas Vai ser no último De novo Menino do Inter Mano Os caras seguem o Fabel Não adianta não É o do Grêmio É o do Inter Puta que pariu Bernabéu Jamais Jogará No panelático Só de aviso Tá Bernabéu Jamais O senhor Tá essa semana Tá essa semana Cara Ano que vem São Paulo Contrata Bernabéu Bernabéu Aí tá lá ele Lá no meu time Jamais Vim tirar a camisa Amarela É o Lourão Se já chegou o Adams Não custa nada Mandar o Lourão Com o nome Vê ele zerar Logo a box Vai Vai Agora Eita É o Black Cara Vai lá Eu acho que é o Black É o Black mesmo Caralho Que boca é essa O Black Léo Um pra ele pra mim Pra eu ver quanto fica Ele é bom Ele é bom Agora 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 depende Eu acho que eu teria Não tem medo de GP Eu acho que dá pra doutrinar É Eu acho que É isso Eu acho que eu tenho NGP Verdade Eu tinha NGP Era o meu irmão Titular o Black Antes de eu Parar com o prefeito Vamos pra já já Vamos no Lucas primeiro Nós queremos o Luquinha Não é Super vem depois Só Luquinha Vamos no Luquinha Luquinha O Luquinha já vai sair agora Vai nem gastar moeda Vambora Nesse aí a gente já pegou Arboleda Chegou já É o Lucas É o Lucas É o Ganso Quem é que vem? Meu Deus É o grande Nossa Nessa A cartinha dele Da Liga Mexicana É ótima Ótima Essa daí Eu não sei no máximo É quanto fica A cartinha dele Deve ser legal também Mas porra Na Liga Mexicana Porra Mas não sei não Cadê o Zé Vento Que não chega Cadê o Zé Vento A Liga Mexicana Depois que saiu O Robin 1 Acabou É Me desculpa aí Galera que fica chateado Luquinhas Luquinhas Meu Deus É do Bahia Vai ser na última É do Bahia Bora Bahia Bora Bahia Bahia é minha porra O Rafa tava até Comentando aí mais cedo De ser regional Agora É pô Agora é Os caras tão falando Que os eventos agora São regionais Por exemplo Ah então por isso Que só vem o brasileiro É Por exemplo O Malvin Nuru Falou que ele Tava O quanto a gente tava Jogando brasileiro Pra ele era National Teams Ah Ele acabou de falar Se for assim é perfeito Viu Desculpa Konami Se for assim é perfeito Tem que ver com o que aparece Com o Calahard Se aparece o Mexicano Vamos o Calahard Chegou 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 O time depois de 500 moedas Chegou O time desiste mesmo Só gastar 500 moedas Luquinha Ele tá lá essa semana Ele tá torando de 80 Tá lá Mas Fabião zerou a vida aqui Ele acabou pegando também O Felipe Anderson Logo de primeiro Ele chega a 97 Se tu for com o Xabi Alonso Mais pra frente ainda vai demorar Pode ser que o Fabião O Fabião vai loucura Quando vê o Pedro Pum O Fabião vai loucura O Pedro Pum No Flanelático Flanelático Vendo com o Pedro Pum São Paulo São Paulo Vamos lá São Paulo São Paulo Só faltou o Sugavara Do outro lado Suca o que? Suca o que? O que você acha do Sugavara Rafa? Rapaz É um problema na sociedade É um problema social E ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Depois falo o negócio pra tu A lenda A arboleda Você pegou a cartinha nova Do Luciano Do Luciano aí Já do São Paulo? Essa aqui é a nova Já do GP Você tá falando? É porque o GP mudou Antigamente era Era CA Agora é SA Tá aí É SA mesmo Não Essa é de CA Tem carta nova dele Então atualizou Porque essas aqui Eu comprei aqui a dia na máquina Você pediu pra mandar A carta nova dele Pega mate Ah Legal Pra gente ver então Depois se você puder Pegar aí pro pai Vou ver aqui agora Vou ver aqui né Vão ver aqui né Vão ver aqui né Vão ver aqui né Vão ver aqui né Legenda por Sônia Ruberti